O trabalho que eu escolhi para apresentar nesta exposição faz parte desta série mais recente, que acaba por ser uma série, no geral, que tem continuação desde o início, não é uma série fechada, mas é uma série que se chama Poríferos Preciosos, porque tem uma ligação muito próxima àquilo que se pode ver nos campos de corais. Os poríferos são a parte dos animais que são compostos apenas por poros, são esponjas e alguns corais também. Vou buscar muitas influências visuais ao mundo submarino. A peça em si é semelhante a estas que se podem ver aqui, parece um volume que talvez possa ter sido retirado do mar. Costumo trabalhar com as pastas naturais, não gosto muito de lhes adicionar cor ou vidrado. Portanto, a pasta é grejo, branco e apresenta-se desta forma. Os projetos particulares. Isto tem sido um projeto constante. Depois de eu terminar a minha licenciatura na ESAD, optei por focar a minha vida toda, o meu trabalho. Optei por focar-me neste trabalho, na minha prática artística. Portanto, tenho decidido acordar e trabalhar tanto em cerâmica como em desenho. As várias exposições que tenho tido até agora, desde que terminei a faculdade, fecham sempre um ciclo, mas são sempre ciclos muito pequeninos dentro de um ciclo maior. Este projeto, em particular, não é, mas tem sido a linha de trabalho que desenvolvi durante a minha licenciatura, porque foi na altura em que me foquei mais na cerâmica. E depois de terminar a licenciatura na ESAD, achei que seria uma técnica fundamental da minha expressão artística. Portanto, tem sido o desenho e a cerâmica. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto